Boa noite, para poder fazer memória ao acontecimento de algo que aconteceu no passado, mas se torna tão real e presente, que o Senhor continua se rolando, se encertando por nós. Eu gostaria neste momento que você voltasse a se olhar para o crucificado. Que você prendesse toda a sua atenção em Jesus, suspenso na cruz. E Ele mesmo disse que quando fosse levado na cruz, Ele atrairia a ele todos os olhares. E nós passamos o mensagem deste momento, rezando com Jesus. E este é o nosso objetivo, aqui na noite, rezar como o Senhor está suspenso no madeiro. Por amor se entregou, por amor se deu a oportunidade de morrer. Rezemos com esta atenção. Você pode ficar até na sua oração, olhando aqui para Jesus. Certo de amor vencer aqui Tinha um olhar mais velho que já existiu Tinha um cantado em uma oração E falaram mais linda canção E Jesus Deus a luz brilhada escurriou O sol nascer em cada oração Que o mundo viveu E além da vida tem esse mundo Existe uma outra vida a mim E assim E o de nascer O mundo viveu Tinha um cantado no fim Em toda a nossa vida Fez história conosco Nós celebramos Esse Jesus Feito cá Como um de nós É que nós queremos Nesta noite Tirar da dolorosa luz Para concorrer o cenário Nós queremos então Receber As pessoas que nos ajudam a rezar Porque o que faremos aqui Não é exenação Não é teatro É a representação De fato De com muita espiritualidade De algo Acontecido E aconteceu Por lá Então nós vamos receber os soldados Aqueles Aqueles Que por ordem Dos poderosos Sobre a opressão Do povo Crucificaram o Senhor Bateu Intimularizado Debochado Mas o irmão do Cristo Está sustentando a cruz A conversão Dos soldados Tanto que Eu enxergo a dizer De fato Realmente Este homem Era filho de Deus O homem Disse Ficou amado E malido De malinado Na lema da vida A convertida Por os que foram Fieles a Jesus Que caminharam com o Senhor Do começo ao fim E juntamente Com o céreiro Na pele Vai retirar O corpo Do Senhor Aqueles que vão Preparar Para serem Executados Executados Eles não Perderam O corpo As incertezas A opressão Tiraram a paz São os homens Cada um Com uma formação Cada um Com uma capacidade Sobre quem Jesus Se promove A responsabilidade Com a missão Se tornam Servidores Se tornam Mensageiros Se tornam Evangelizadores Então as mulheres Se choraram E que Jesus Diz Mulheres Não choreis Por mim Mas por nós Junto dessas mulheres Tem a verônica A santa verônica Aquela que rompe Aquela corrente De soldados Aquela que passa De meio dos perversos Dos tiranos E vai Dar um pouco De alívio De conforto A Jesus Enxugando Seu corpo O gesto Mais simples A atitude Simples Mas tão nova Que verônica Trouxe Consolação A nossa Senhor Quando Nós Estamos Sensibilizados E desejosos A cada Dessa atitude De Jesus É o que é real Que o povo Reconhece Que o agulhão Ele é chamado Para Paradoxalmente Contar Os jumentos Era o animal Dos umbigos Animal dos povos Um animal Pacífico Mãos Feitas Lá na cruz Mãos Em sanguentadas De Jesus Mãos Feitas Lá na cruz Então carinho Põe a mão Fora o seu coração E pensamos É uma mudança Do coração Vem Tocar em mim Vem Senhor Jesus Tentaram Paralizar Jesus Pregando seus pés Na cruz Pés benditos Pés abençoados Pés divinos Tentaram Paralizar Mas nós Não aceitamos E nós Queremos Que o Senhor Continue Caminhando Para nós Tentaram Fazer a graça De Deus A obra Da salvação Esses pés benditos Esses pés benditos Foram No encontro Daqueles Que estavam Sentados Daqueles Que estavam Rebantados Daqueles Que estavam Feliz Perdão Jesus Tentaram Paralizar Mal que acariciou Mal que curou Mal que apontou Novos caminhos Nova direção Para tantos Homens e mulheres Foi pendurada Na cruz Nós Que possamos Sempre caminhar Interessão Ao outro Para anunciar A salvação Queremos Jesus A cruz O Filho De Deus O Deus Feito Homem Não tem Por que Ficar Posto Nesse Madeiro Vergonhoso Marei a união fiel Ele A graça De ter Jesus Em seus braços Cheio de medo Porém Nesse momento O Filho Vem ao seu Ponto Sem vida Foi tirado De Maria O prazer De olhar De Deus 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 Aí está Maria Canto A lamentação De Deus Beale A lamentação Os homens que me traziam e te esperviam Atenção 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 Amém. 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 Amém.